Fala galera, aqui é o Leon do canal Leon SQ na Editoria de Jogos e também tem uma história muito louca que eu sempre quis contar pra vocês, que é a treta do miojo, e foi mais ou menos assim, tava eu, bom, com 9 anos, é, né, 9 anos, e eu tava, de bola, e eu não tinha nada pra comer quando eu tava em casa sozinha, e eu sabia fazer miojo, eu fui ali e encontrei um miojo galera, e daí quando eu peguei tipo assim, um miojo, eu falei, ah meu Deus, esse é o miojo que eu gosto, e daí eu fiz o miojo, quando eu fiz o miojo, eu peguei o tempero, peguei uma faca pra cortar, e quando eu fui cortar o tempero, eu cortei, foi a minha mão, cortei foi os meus dedos, né, né, cortei os dedos, e se você acha que foi pouquinho, não, pegou até no osso, meu osso tá cortado, só que não dá pra mostrar pra vocês, porque tá, meu, como é que, tá, como é que, tá, como é que vou dizer, difícil falar, tá, é rolado no modelo, é isso, tá, foi mais ou menos assim, galerinha, e daí caiu o sangue no miojo, e caiu o sangue também no tempero, e o problema foi esse galera, eu tive que comer miojo com sangue, e eu comi o miojo com sangue, né, ainda quando eu fui comer eu chorei, é, tá bem galerinha, falou galera, esse foi o vídeo de hoje, nem sei porque que eu tava comentando, tô falando, falando isso na internet, mas olha só, valeu galera, tchau, se inscrevam no canal, dê um like nesse vídeo, é, ah, vocês sabem o que tem que fazer, né, compartilhar, né, antes que vocês se esqueçam, se inscrevam no canal, falou galera, tchau. Tchau, tchau.